Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e rapaziada Houve um vazamento massivo de informações da Game Freak, Pokémon Company e muitas informações saíram A gente lamenta muito esses tipos de vazamento, mas não tem jeito vazou e é claro que a gente vai comentar sobre isso, está em todos os lugares, tá bom? Então, algumas coisas aqui, na verdade, a grande maioria de coisas aqui é que a gente já teria uma noção dependendo da época, tá? Mas vamos lá, o que que tá, que saiu, que a gente pode falar desse vazamento, vamos lá Primeiro eu vou ler a nossa matéria e depois eu vou aos vazamentos em si Os hackers, foi um ataque hacker, tiveram acesso a cerca de 1 tera de dados da empresa Inclui desde artes conceituais, informações delicadas sobre funcionários, atas de reuniões, até jogos da décima geração de Pokémon Intitulado Gaia, K-I-N, nome, codenome, tá? No qual seria sucessor do Scarlet Violet Entre os conteúdos vazados, também foram revelados que o sucessor do Switch tem um codenome AUNCE Além de um projeto nomeado de Synapse, descrito como um jogo a la Splatoon Isso não é tudo, a menção é que o Pokémon Legend Z.A. já esteja pronto, apenas aguardando o dado de lançamento Ainda segundo informações, a violação de dados ocorreu em agosto, mas só agora vazaram os, né, é, vazaram os arquivos Tá aqui, em comunicado oficial, a Game Freak confirmou que foi alvo de um ataque criminoso E pediu desculpas pelos vazamentos de milhares de informações pessoais Que afetaram mais de 2.600 funcionários e ex-funcionários da empresa, incluindo e-mails e nomes Nossa, que terrível Ainda a mensagem do desenvolvedor enfatizou que os servidores afetados foram inspecionados e corrigidos E que novas medidas serão adotadas para evitar uma nova invasão Entretanto, a expectativa é que novas informações circulem nas redes nos próximos dias, tá? Principalmente sobre o Switch 2, né, que tá nessa aí Bom, é... Vamos lá, o que foi exatamente, né, alguma... Exatamente não, né, mas algumas coisas que vazaram que a gente sabe aí Primeiro, Pokémon Legend ZA, que é o jogo que já está anunciado, tá? Ele tava sendo planejado pra ser lançado em 2024, tá? Seria... ia ter Mega Zygarde e Mega Zero Hora, tá? E está em desenvolvimento para o Switch atual Tá bom, vamos lá o que eu acho desse detalhe É possível que ele tava sendo planejado em 2024 Mas como a Nintendo já anunciou que, né, vai lançar o próximo mais pra frente Talvez esse jogo lance no Switch novo e no anterior O que eu, particularmente, galera, acho bom Porque o Switch... eu tô jogando o Zelda novo, né, o Echoes of Wisdom E é sensacional Só que o jogo engasga muito O Switch já não tá aguentando mais Entende? Já tá defasado demais e esses desenvolvedores precisam Ter um hardware melhor pra fazer E o Scarlet Valiant, vocês lembram do lançamento E até agora ele não tá no estado... Na minha opinião, não tá aceitável até hoje, tá? Eu acho lamentável o Scarlet Valiant até hoje Apesar de ter tido muitas correções e tal, não sei o que Lançamento impossível, né É... então Tomara que esse lance pras duas gerações ZA pro Switch e pro Switch novo E aí, Pokémon Gaia Seria a nova geração, a décima geração E aí, estar isso em desenvolvimento E ele já tá vindo, não sei o que É algo totalmente previsível Você vendo o cronograma de lançamento de Pokémon Então, né, a gente já sabia que ia ter Aí tá aqui, duas versões, K e N Mas são só códigos, né Gaia seria o codinome do jogo Maior e caia aí nas versões Mas isso aí, tudo vai mudar, prova aí O tema principal seria a exploração de ilhas Num arquipélago Interessante É... já teve isso, mas Vamos ter de novo, pelo visto Em desenvolvimento para o Switch 2 Mas uma versão do Switch 1 também está sendo testada Não tem muita lógica você só lançar isso pro Switch 2 Né? É... dependendo do... de como foi esse jogo Só se tiver injogável Pra mim, se tiver no nível que tava o Scarlet Violet Não lança Tem que estar bem feito Né? Tem que estar bem feito É... ou eles lançam só pro Switch 2 Pra explodir as vendas do Switch 2 Né? Totalmente possível também Tá aqui, Pokémon Synapse Um novo jogo multiplayer de Pokémon Colaboração entre a Ilka e Game Freak O que é Ilka? O que eles já fizeram? Ah, eles já fizeram Pokémon Home Ah, eles fizeram o remake do... Diamond Pearl Galera, reitê esse jogo, eu amo, tá? O Ampiciódice e Sandland Foi o último que eles fizeram Ah, não Tá, ok Uma empresa aí que tem, né Tem jogos interessantes no seu catálogo Beleza E tá sendo descrito como tipo Splatoon É um jogo de pintar as coisas só com Pokémon Sei lá, pode fazer sucesso É... não é um MMO Eles deixam claro aqui TV e filme Saiu coisa disso também Projeto Bauer Movie 24 Caramba, já foram 24 filmes de Pokémon Em desenvolvimento desde 2021 Não sabe o status atual Seria um novo início para o universo dos filmes Com um novo protagonista Começa em canto com os 151 Pokémon original As carapelas e beleza Vambora, aceito O Pokémon mítico principal do filme seria o 1000 Dirigido por Kobum Shizuno Ok Projeto Reload Um anime original novo 12 episódios de 21 minutos Tradicional aí, né Animado pelo estúdio Colorido Em desenvolvimento desde 2022 Não sabe o seu status agora O The Great Detective Pikachu O Grande Detective Pikachu Sequência do filme do Detective Pikachu Em desenvolvimento desde 2021 É... dirigido por Jordan Vaux Roberts Não se sabe o status atual Não se sabe se foi cancelado E um projeto chamado Project Discovery O Live Action da Netflix Tinha um rumor antigamente, né Oito episódios da primeira temporada Estão considerando até cinco temporadas Mas aí depende se como é que vai ser bom Se não vai ser, né Loucura, hein Então é isso, galera Um grande vazamento de Pokémon, tá Comentem o que vocês acharam disso E vamos ver as próximas informações oficiais Eu acredito que esses vazamentos também aceleram um pouco Além de tempo do marketing das empresas Pra eles mostrarem logo antes que as coisas vazem Eles sabem o que vazou Então eles tem que, né Pra não deixar afetar mais o marketing, né Nesse aspecto Eles tem que dar acelerada aí nas divulgações E vamos ver o que vai rolar Vai ter um Pokémon Presents aí em algum momento Faz um tempo que não tem também Olha aí, é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esquece de se inscrever Clica no gostei, comenta Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho